Estamos de volta trazendo agora uma informação muito triste que acaba de chegar e que envolve a atriz veterana da Rede Globo de televisão Elizabeth Savala, que após pessoal sofrer perda irreparável em sua vida infelizmente notícia acaba entristecendo a todos, além dessa notícia trago um giro de notícias do mundo dos famosos que mais ganham destaque na mídia nessas últimas horas mas antes pessoal nós temos aqui uma novidade, isso mesmo, já que agora gente nós temos um novo canal de notícias aqui no YouTube o Click News 2.0, eu vou deixar aqui gente o link aqui abaixo nos comentários e já peço que você nos dê aquela força entrando nesse novo canal e se inscrevendo e já aproveita ativa o sininho das notificações, clicando gente nesse sininho em todas você vai receber todas as notificações para receber os novos vídeos, assim você não perde nada desde já meu muito obrigada e vamos à notícia e uma notícia envolvendo a esposa do cantor sertanejo Leonardo, Poliana Rocha, influenciadora digital, acaba sendo divulgada é que agora pessoal, finalmente Poliana acabou quebrando o silêncio e falou sobre esse assunto nessa polêmica envolvendo o cantor sertanejo Leonardo após surgir a informação que Diane Acácio poderia ser mais uma filha do sertanejo após semanas dessa intensa polêmica, Poliana Rocha decidiu falar sobre o assunto em seus stories no Instagram uma seguidora acabou questionando sobre o que ela achava dessa garota que se diz filha do Leonardo e a resposta gente de Poliana acabou surpreendendo a todos a gente sabe que Diane Acácio ainda aguarda uma resposta definitiva sobre a paternidade Leonardo afirma que ainda não recebeu nenhuma solicitação para que ele faça o teste de DNA e permanece por enquanto em silêncio sobre o assunto recentemente Diane também recorreu a redes sociais para compartilhar seu desgaste emocional em meio né, a busca pela verdade, abre aspas só Deus sabe o que tenho enfrentado nos últimos meses como estou psicologicamente, o que minha família tem sofrido lamentou Diane na ocasião já aproveitando, pergunto pra você, você acha que Diane parece com o sertanejo Leonardo? pois bem pessoal, Poliana ao ser questionada né, sobre o que pensa sobre o caso de Diane Poliana acabou compartilhando uma frase que diz o seguinte, abre aspas vigie somente aquilo que lhe diz respeito aquilo que não te compete, use o bom senso e respeite falou Poliana em suas redes sociais vale destacar que Leonardo já tem seis filhos Pedro Leonardo, Monique Isabela Jéssica Beatriz, Zé Felipe, Matheus Vargas e João Guilherme todos frutos vindos de relacionamentos diferentes mas e você, o que acha do sertanejo? deixe sua opinião aqui nos comentários e agora a gente traga uma notícia que envolve o apresentador Thiago Leifert e a sua esposa Diane Garbin que travaram né gente, esse drama familiar após a pequena lua de apenas três anos de vida receber esse triste diagnóstico de um câncer nos olhos a pequena lua luta aí contra um câncer raro nos olhos chamado retinoblastoma que descobriu ainda em setembro de 2021 vale destacar que esse pesadelo né pessoal começou quando Thiago Leifert acabou suspeitando né de algo estranho nos olhos de lua muito antes né do diagnóstico oficial ele notou uma manchinha branca nos olhos da pequena uma característica de retinoblastoma que os médicos chamam de leucocoria Diana inicialmente duvidou das observações de seu marido no entanto sua preocupação realmente era justificada o momento gente de terror veio à tona quando Diana testemunhou um movimento estranho nos olhinhos da pequena lua como uma câmera né procurando o foco ela correu para o médico e o diagnóstico de fato foi realmente devastador um retinoblastoma bilateral com tumores pessoal nos dois olhinhos da pequena lua vale dizer que o médico também investigou a possibilidade de uma metástase no cérebro um momento claro aterrorizante para a família mas a metástase pessoal foi descartada diante dessa luta Diana tem se destacado não apenas como jornalista mas como uma voz ativa né na conscientização sobre essa triste enfermidade Diana bastante emocionada ela relembrou né dessa luta e falou quando recebeu o triste diagnóstico afirmou gente que quase morreu e falou também que foi de fato desesperador abre aspas eu fiquei apavorada a pequena lua né continua em luta em tratamento contra essa difícil doença e aqui a gente continua torcendo para que ela consiga se curar totalmente dessa enfermidade e olha só gente Elisabeth Savala renomada atriz brasileira conhecida né por sua longa e bem sucedida carreira na televisão é conhecida por sua atuação em várias novelas da Globo uma das principais fazendo destaque em produções de grande sucesso como Renascer Mulheres de Areia por amor a favorita entre outras e realmente né sua versatilidade como atriz tornou capaz de interpretar uma ampla gama de personagens tanto cômicos quanto os dramáticos e agora gente Elisabeth Savala acabou emocionando seus fãs e seguidores para quem não sabe gente a artista que é realmente uma figura muito amada na televisão acabou revelando profundo pesar ao contar pessoal que infelizmente sofreu uma irreparável perda em sua vida ao revelar que infelizmente acabou sofrendo uma perda irreparável em sua vida segundo pessoal informações que chegam Elisabeth Savala acabou perdendo a sua mãe Isabel Savala aos 94 anos Elisabeth com seus 68 anos de vida usou Instagram e compartilhou inclusive a notícia e agradeceu a todos que o apoiaram nesse momento tão triste e devastador a atriz não poupou palavras ao expressar sua gratidão inclusive no dia de hoje e hoje pessoal Elisabeth juntamente com toda a sua família acabou se emocionando bastante durante a missa de sétimo dia da mãe a celebração aconteceu na igreja Nossa Senhora de Fátima no bairro Ferreira, zona oeste da cidade de São Paulo a atriz bastante emocionada não se conteve Dona Isabel Savala faleceu aos 94 anos no último sábado e a informação foi confirmada pela atriz nessa última quarta-feira nossos sentimentos aos familiares e amigos Tchau! 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 Tchau!